Olá povo lindo do nosso canal hoje vamos falar sobre mama e particularmente sobre ó essa peça maravilhosa que não é minha mas a gente vai falar sobre esse assunto importantíssimo no seu pós operatório mas antes de continuar nesse vídeo não esqueça de dar aquele like e fica até o final para saber de todas as novidades aproveita e compartilha com aquela sua amiga que vai fazer a cirurgia ou que quer fazer e precisa saber como vai ser o seu pós operatório então o que é esta peça tão bonita nem tanto né alguns pacientes gostam outras não mas enfim essa peça tão necessária para a sua cirurgia ela vem alguns modelos e cores desde o preto a cor de pele mas enfim isso também não importa tanto quando isso na verdade é mais um acessório para compor no seu belíssimo pós operatório o importante é que é importante mas o importante é que é importantíssimo o uso do sutiã no pós operatório e aí eu vou lhe dizer porque porque o uso dele é tão importante assim na verdade o sutiã ele vai sustentar vai deixar a sua mama mama no lugar no pós operatório eu costumo dizer que Deus fez e a mama caiu a afimaria quando a gente opera réis mortais a mama pode cair de novo mas então não vamos facilitar né então o sutiã no pós operatório vai servir para sustentar essa mama ali em pé direitinho para ela cicatrizar no local então não é importante mas volta a dizer importante é importante é importante porque é importante mesmo é importante você usar o sutiã no pós operatório para manter sua mama no local e ela não cair antes do tempo né a gente não quer que caia nem com um mês antes de dia pelo amor de Deus ela tem que durar alguma coisa mas enfim além disso ela ajuda também na tensão sobre a cicatriz o paciente que faz uma mastopexia que levanta de novo além do sutiã sustentar ali ela também mantém a diminuição da força na cicatriz evitando que a sua cicatriz com aquela cicatriz nossa larga né que não fica legal a estética da cicatriz então é importante também o sutiã para isso outro ponto importantíssimo durante o dia nas suas atividades diárias que também não é proibitivo paciente pode comer sozinho escovar bem sozinho o sutiã vai dar um reforço importante para você ficar mais livre para fazer suas atividades diárias isso é importante também o uso do sutiã para esse caso e claro cuidado com atividade física precoce nas cirurgias de mastopexia a atividade física muito precoce pode fazer que você vá quebrar ponto uma mama cai mais mais do que o outro as duas cai então tem que tomar muito cuidado para não romper os pontos da mastopexia que são dados internamente e externamente então com o sutiã e o tempo adequado de pós-operatório você vai ter um resultado muito mais prolongado muito mais bonito então realmente é importante esse repouso no pós-operatório olha existe uma situação tem que tomar muito cuidado que às vezes a paciente vem e quer usar o sutiã da amiga pelo amor olha sutiã ideal pós-operatório é um sutiã novo por incrível que pareça o sutiã velhinho ele tá guardado seu amigo operou deixou aquele sutiã guardado e aí o que pode acontecer você vai usar aquele sutiã e aquele sutiã pode infectar a sua cirurgia é isso mesmo vai infectar e depois você vai dizer que o doutor é que tem culpa nessa história quando na verdade o sutiã por mais bem lavado que esteja ele muito antigo na peça íntima ela pode criar fungo ela pode ter bactérias ali que não sai com a lavagem e aí vai passar para sua ferida a infecção grava então evite sutiã já muito antigos usados de outros pacientes cirúrgicos que tem mesmo secreção não tem jeito é aquela contaminação que mesmo se você não queira ela vai existir pode existir pode complicar a sua cirurgia então tem que tomar cuidado e importantíssimo também o uso adequado do sutiã o sutiã tem alças ajustáveis aqui em cima que você ajusta mais na altura mais para cima para baixo para que para se ajustar melhor no seu tóris então isso é importante também o uso adequado do sutiã é importantíssimo para você ter um resultado mais adequado e mais alguns pontos como evitar sol precocemente ler-se antes de dois a três meses de cirurgia principalmente na nossa regiãozinha aqui do Ceará onde o sol é muito forte tem que tomar muito cuidado mas para o sul é mais tranquilo digamos assim é menos pior em regiões mais frias que realmente o sol é menos intenso mas mesmo assim tem que tomar cuidado ao expor a cicatriz da cirurgia tão recentemente além disso dieta leia-se comer adequadamente uma dieta não quer dizer que você vai fazer dieta restritiva para emagrecer ou qualquer coisa do tipo não esse não é o momento que o pós-operatório de fazer uma dieta para emagrecer você vai fazer a dieta adequada para cicatrizar adequadamente uma dieta anti-inflamatória um evitar industrializados açúcar demais então tudo isso é importante para você ter uma melhor cicatrização e o mais importante todos eles siga as orientações que que o seu médico lhe passou gostou do nosso vídeo não esqueça de nos ajudar e dá um like aqui no vídeo compartilha para ajudar a gente mais ainda chegar os seguidores mais gente saber o que que a gente tá falando e como a gente tá ajudando aquela sua amiga que quer operar do que pra Christina e çarei que de 8 béns segunda